Pozo 1-0 Trabalharam bem para conseguir o primeiro gol da partida Mas o trabalho tático começa agora Calou com espaço no flanco Vem, ganha no ar Ao tentar cruzar daqui Vem, vem a bola Oh, dá para aproveitar Está lá dentro Conseguem uma vantagem de dois golos Técnica perfeita neste remate É, tudo neste lance foi perfeito A preparação, o remate, o efeito Uma missão impossível para o guarda-redes A A A A A A A A A Boa noite. E está 2-0. Era o golo que procuravam.